Aqui está um pregamento que terá que entregar à escola. Aqui tem vários. O senhor entrega-o à escola e guarda os restantes. Depois faz-te chegar à Ribeira-Garras. O senhor entrega-o à escola e os restantes ficam aqui na Câmara para seguirem para a Ribeira-Garras. Isto é o livro da outra, o livro dos Municípios, em que terão de escrever aqui a parte da Câmara, por acaso na profissão que escreveu o Presidente, o Vereador e escreveu o tempo. Aqui no Nordeste, vocês vão escrever, vocês acharam? Claro, claro. Este é o livro da Ecoescolas, em que a coordenadora e o Presidente da Escola do Conselho Executivo deve assinar o livro. Tem no mínimo, no máximo, duas páginas para escrever, principalmente as sugestões em termos de modalidade sustentável. Depois permanece na escola, também à disposição da comunidade escolar, para registar todas as sugestões. E, finalmente, a bandeira da rota, em que a escola e o município também têm que assinalar e identificar. Pronto, assinalar ou não a escola, a coordenadora vem com a escola, com o Executivo e respectivos, e a Câmara Municipal também. Tchau. Tchau.